Sejam todos bem-vindos ao paraíso da vovó Vera. Hoje eu quero apresentar para vocês os pintinhos que nasceu. Tão bonita, hein? Pensa nos pintinhos que estão grandes. Agora eu vou colocar aqui umas folhas de repolho para eles ficarem. Não que isso fica doido. E está nascendo outra remessa, viu? Já nasceu cinco. Deixa eu pausar um pouquinho aqui para me emarrar o repolho. Para vocês verem. Folha de repolho vai ser a primeira vez que eles comem. Já tirei a lâmpada. Aqui está bonitinho. Tem que ir a linha que eu comprei. Tem a água. Vamos ver a reação deles. É a primeira vez que eu estou dando repolho. Olha lá. Tem que baixar acho que mais um pouquinho. Está muito alto. Agora baixei bem baixadinho. Corta uns pedacinhos. Olha lá. É que é a primeira vez que eu estou dando repolho. Já estou assustado. Olha lá. Mas eles vão comer. Daqui a pouco eles começam a se ver que é gostoso. Olha lá. Está bonito. Deixa eu cortar aqui mesmo. Quando elas puderem ir para lá onde ficam as galinhas. que eles vão passar no buraquinho da tela. A gente vai fazer também uma parte para pintinho. Para ficar lá maior. Aí já vamos para lá. Aí vem a outra remessinha para cá. Espero que vocês gostem do paraíso da vovó Vera. Curte, compartilhe. Ajuda a vovó Vera aí. A passar para mais pessoas. E a nossa chocadeira foi um sucesso. Não tenho o que reclamar não. Estão bonitos. E a gente está cuidando bem cuidadinho também. them beijos. Can beijos. Cães 함. Cães dan. Cães miradas. Cãesиях háもの. Cães rítidas. Cães trancos. Cães muitoAh pra Theater.